Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Candidatos à Prefeitura de São Paulo mostram suas credenciais e fazem as costumeiras promessas eleitorais para a transformação de São Paulo em cidade mais equilibrada, com condição de bem-estar para todos. E para uma avaliação da qualidade desses discursos de campanha, hoje nós vamos conversar com Odé de Grajeve, que é coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Odé de Grajeve também é presidente emérito do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Obrigada, Grajeve, por estar aqui conversando conosco. Nesse ano eleitoral, nós já entrevistamos os candidatos, nós temos acompanhado todo o trabalho da imprensa nessa vilegiatura por São Paulo que eles já estão fazendo e as promessas que fazem. O que todos querem é condição de bem-estar para todos, é uma cidade mais justa, mais equilibrada. E aí entra a indagação, se o que está sendo prometido traz alguma inovação. A Rede Nova São Paulo fez uma inovação, a gente reconhece. Com esse programa Cidades Sustentáveis, eu gostaria que você falasse, porque estou sabendo que você, Odé de Grajeve, está viajando ao país. Muitas cidades estão tomando conhecimento desse programa. O que ele é? Bom, é um programa... Boa noite, Odé de Grajeve. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Odé de Grajeve. Desenvolvimento Sustentável da cidade. O que é esta agenda? O que é sustentabilidade? É oferecer qualidade de vida para todos, não para só alguns, e crescente ao longo do tempo. É um modelo de desenvolvimento que melhore a qualidade de vida ao longo do tempo. Progressivamente. Exatamente. É ao contrário de quando você se desenvolve, entupindo as ruas de carro, poluindo a atmosfera, poluindo os rios, você se desenvolve, mas piorando ao longo do tempo a qualidade de vida. E o que nos estão fazendo é oferecer para todos uma agenda. Porque o candidato, o partido político pode dizer, bom, eu quero, mas o que eu faço? Então, nenhum candidato, nenhum partido político vai dizer que não sabe o que é uma agenda de desenvolvimento sustentável da cidade. Porque nós oferecemos uma agenda completa, com 12 eixos. Quem elaborou? Ela é baseada em uma agenda europeia de cidades sustentáveis e adaptada e até enriquecida por várias pessoas, especialistas, para a realidade brasileira. Nossa, mas então é um subsídio excelente para programa de governo. Total, porque vários têm chegado e visto e dizem, bom, está pronto o programa, vem com a equipe de programa, equipe... Mas aí, bom, mas está pronto. E não só uma agenda, mas também para cada item nós associamos indicadores, quer dizer, como é que você mede, como é que você introduz um instrumento de gestão e para cada indicador um caso de referência, o que seria desejável, o que é bom, o que é uma meta ser alcançada. O que precisa aqui, o que precisa ali. Agora, Oded, vocês estão encaminhando essa agenda, esse programa, um programa de governo, aos candidatos e solicitando dos partidos e dos candidatos que adiram, que assumam um compromisso. Qual está sendo a resposta? Bom, primeiro, o compromisso não é só eu vou me comprometer, não. O compromisso é caso eu seja eleito, 90 dias após a posse, eu vou apresentar o diagnóstico da cidade, no mínimo com os indicadores básicos que estão aí e um plano de metas, como é que eu vou deixar a minha cidade no final da minha gestão e prestar contas para a população. Bom, o programa foi lançado no final do ano passado, dois partidos políticos assumiram nacionalmente, é o PPS e o PT, interessante, que são opositores no campo nacional, mas temos tido adesões de vários candidatos, de todos os grandes partidos políticos. Em São Paulo, em São Paulo, vocês estão tendo adesão? Temos, quem assumiu foi a Soninha, do PPS, o Netinho, do PCdoB, o Xalita, do PMDB, o Fernando Haddad, do PT e o Guanazzi, do PSOL, vai assumir publicamente semana que vem. Gianazzi, Gianazzi, Gianazzi vai assumir publicamente semana que vem. E o Serra? E o Serra? Não, ainda não. Mas já mandaram para o Serra? Já mandamos. Mas teve alguma resposta? Não, até agora nenhuma. Até agora não? Até agora nenhuma. Agora, vocês estão também com uma campanha, não é mais aquele termo voto consciente, mas é a campanha do voto sustentável, convocando o eleitor a assumir essa postura. Eu voto sustentável. Eu achei muito forte isso, mas também me indaguei. As pessoas entendem o que quer dizer eu voto sustentável? Bom, quando a gente faz a campanha, a gente remete para o site cidadesustentáveis.org.br, até para entender, as pessoas entendem que é um voto dado para uma cidade melhor, ofereça condições de vida melhor para a população. Talvez entre nos detalhes e não tenha uma compreensão absoluta, mas entende e vai entender cada vez mais. A Rio+,20 está aí, vai ser muito falado e, na realidade, o tema da Rio+,20 é sustentabilidade e cidades vai ser um grande assunto na Rio+,20. Então, a ficha vai caindo, mas quando for para o site cidadesustentáveis.org.br, vai entender e vai ter um acesso a toda a agenda, a toda a plataforma. A gente está falando de uma cidade que melhora as condições sociais, econômicas, ambientais, políticas, de participação da sociedade, enfim, aborda todos os aspectos da cidade para fazer com que a cidade ofereça qualidade de vida para todos. E as pessoas estão muito sensíveis para essa baixa qualidade de vida em São Paulo. Por exemplo, tem uma pesquisa que vocês divulgaram, que mostrou que mais da metade da população de São Paulo, se pudesse, mudaria da cidade. Marielita, 56%. 56%. Acho que hoje, como está chovendo. Você mudaria o teto de São Paulo, se pudesse? Não, porque eu estou empenhado em melhorar as coisas. Quer dizer, eu não... Mas pela condição que São Paulo oferece de qualidade de vida. Eu entendo perfeitamente as pessoas que querem mudar de cidade. Eu entendo perfeitamente. Não só para quem está morando, vamos dizer, nos bairros mais ricos da cidade, mas, por exemplo, na cidade como um todo. Por exemplo, Maria Lídia, eu vou te dar alguns dados. Mais da metade dos distritos da cidade, são 96 distritos, não tem uma biblioteca, um equipamento esportivo, um centro cultural... Mais da metade. Um hospital, mais da metade. O paulistano passa, em média, no trânsito, em média, duas horas e 43 minutos por dia. Significa um mês por ano, passa no trânsito. Os empregos, né? São Paulo tem 31 subprefeituras. 70% dos empregos estão concentrados em 7 subprefeituras. As 7 piores subprefeituras não tem nem 2,5% dos empregos. E num quadro como esse que você está descrevendo, no seu entender, o prefeito eleito de São Paulo, assim que tomar posse, qual é a primeira atitude, o ato imediato, no sentido de plano de governo, que o que é prioritário, urgente, urgentíssimo? Bom, primeiro não é por mim, nem por você, Maria Lídia. Por força de lei, da lei orgânica do município, ele tem que apresentar um plano de metas, plano de metas para todas as áreas da administração pública em 90 dias. Todas as promessas que estão fazendo para você, Maria Lídia, por força de lei... Para o telespectador e para o eleitor, né? Mas ele tem que colocar nas metas, prometeu, tem que cumprir. O Kassab, por exemplo, na campanha passada, prometeu zerar o déficit de creches na cidade de São Paulo, então teve que colocar no plano de metas. Então ele tem que apresentar o plano de metas, mas a primeira coisa que eu faria é um plano de metas para combater e diminuir a desigualdade na cidade de São Paulo, que é a origem dos todos os grandes problemas que a cidade enfrenta. Muito obrigada, Adéria Gragev, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Eu volto com você, Gabriel.